Ele é o resplendor da glória, a glória é o Célsia, então a glória é uma glória infinita, a palavra de Deus diz que a glória dele, a presença dele enche terra, céus e mar, ele é a glória, nós vamos entender hoje muitos aspectos relacionados a glória do Senhor. A glória, dar glória a Deus, significa exaltá-lo, significa dar honra ao nosso Deus, esse é o sentido da glória, segundo o dicionário da língua portuguesa, mas a glória, a glória ela é indefinível, não dá para nós definir o que significa glória, porque glória é Deus, e quando nós definirmos glória, nós estamos definindo a Deus, como nós vamos poder então definir a Deus? Então vamos ler inicialmente aqui, o primeiro texto, Êxodo capítulo 29, verso 43, aí nós vamos ler juntos, diz assim a palavra, Ali, ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória, sejam santificados, vamos ter uma palavra de oração irmãos, Pai Santo, abra a tua palavra para nós, e também abra os nossos ouvidos, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar a tua glória, Contemplarmos, além da letra, a ti Senhor, queremos ver algo mais, da pessoa de Cristo, deste assunto da glória, que é um assunto, tão inescrutável, tão profundo, Pai, o que alegra o nosso coração, é que nós fomos chamados, para a tua glória, o Senhor nos formou, e nos fez, para a tua glória, e também para expressarmos, aquilo que tu és, tu és o Senhor da glória, se nesta manhã, Pai, teu Espírito, ele venha percorrer as nossas mentes e corações, não permita, Pai, que surgem dúvidas, teu Espírito, ele não é um Espírito de dúvidas, é um Espírito de esclarecimento, de revelação, por isso nós buscamos nesta manhã, sabedoria e revelação, para compreendermos, através da tua palavra, a tua glória, abençoa-nos, todos nós, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, o que é a glória? Glória é Deus, Deus é a glória, a glória de Deus, ela é a sua beleza, é a sua majestade, é a glória de Deus, é a glória de Deus, é a beleza do seu caráter, irmãos, como nós precisamos, de ter o caráter de Deus, como precisamos ter a glória de Deus, esse brilho, Paulo vai dizer em Filipenses, que nós somos como, é os astros do mundo, porquê que ele disse isso? Porque quando nós então cremos no Senhor, a palavra de Deus vai dizer que Cristo, ele é a luz do mundo, e sendo a luz do mundo, ele habita em nós, então as pessoas vão ver em nós, este brilho da glória, expressando através de nós, isso é tão maravilhoso, isso não é assunto de religião, evangélica, católico, nada, não tem nada, não é religião, é a glória, é a presença maravilhosa dele. Queridos, as escrituras sagradas diz, no salmo 19, 1, que os céus, proclamam a glória de Deus, tudo que Deus criou, é a proclamação da sua glória, porque tudo que Deus criou, saiu da sua mente criativa, da sua mente sábia, da sua mente inescrutável, esse que é o Deus de toda a glória, de toda a sabedoria, é o nosso Pai Celestial, imagina só irmãos, irmãos, quão sábios nós somos, porque nós temos a verdadeira sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1,30 fala que, Cristo se tornou para cada um de nós, sabedoria, redenção, justiça, santificação, então Cristo é tudo para nós, tudo que nós precisamos não é de coisas, mas é dele, a nossa maior carência, é de Cristo, o Senhor da glória, aquele que habita em nós, aquele que move em nós, nós temos que pedir o Senhor pelo seu Espírito, para que Ele agite o nosso coração, para nós percebermos, quem é que habita em nós, é o Senhor da glória, aquela glória que expressa, aquele brilho, aquele resplendor, tem que ser expresso, através dos nossos lábios, através da nossa vida, através do nosso trato uns para com os outros, eu acho que a maior manifestação da glória de Deus, na vida de um lar, é quando uma esposa, ela trata o seu marido, conforme a glória que habita nela, e vice-versa, a Bíblia vai dizer que a esposa, é a glória do homem, então quando você quer conhecer o marido, não olhe para ele, olha para sua esposa, porque a esposa é a glória do marido, assim como a igreja, nós a igreja, nós somos a glória de Cristo, porque Ele compartilhou conosco a sua glória, a sua presença, tudo que Cristo é, o Pai então repartiu com cada um de nós, cada um de nós tem uma medida de Cristo, e essa medida, quando nós nos reunimos, nos ajuntamos, então o Pai tem todo o prazer, em depositar, em cada um de nós, a sua igreja, algo mais das belezas da sua glória, então isso é tão fantástico, isso é tão maravilhoso, eu e você, nós somos participantes da glória de Cristo, então os céus proclamam, a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão, Salmos 19, 1, irmão, se os céus proclamam a glória de Deus, e Cristo, Ele mostra a sua glória, por meio da natureza humana, que Ele, aliás, que Ele criou todas as coisas, agora você imagina irmãos, se os céus proclamam a glória de Deus, toda a sua criação, e nós que cremos no Senhor, vamos morar na glória, irmãos, existe lugar mais esplendoroso, para nós, que temos o privilégio de ter os olhos abertos, e ter crido o nosso Senhor Jesus, para morar com o Senhor da glória, na glória dos céus, vai ser um dia irmãos, vai ser uma eternidade, que já começa aqui, nós vamos ver que, esta glória de Deus, já pode ser experimentada aqui, então, tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez no Calvário, foi para que nós então pudéssemos desfrutar da sua glória, Ele morreu a nossa morte, por amor a nós, porque Ele quis dar o melhor de si para nós, e deu, mas irmãos, Deus, o Pai, Ele é um Pai tão perfeito, que não existe nele nenhum resquício de imperfeição, mas irmãos, Ele se preocupa tanto com a gente, que naquele texto de João capítulo 14, vocês se lembram? João capítulo 14, quando Ele de fato disse assim para nós, pois eu vou e vou preparar lugar, irmãos, nós sabemos que, por Ele ser perfeito, tudo Ele já preparou para nós, mas se Ele vai, voltar para a glória, para preparar lugar para nós, irmãos, talvez Ele estivesse ali refletindo nas suas perfeições, das imperfeições, para ver que tudo que Ele fez é perfeito, para ver quando a nossa chegada na glória, seja algo assim que, Ele preparou e repreparou e preparou de novo, para nos receber, imagina aquele grande dia, que cena esplendorosa vai ser? porque eu penso irmãos, que quando Ele disse que iria preparar lugar, mas nós sabemos que tudo está preparado, Ele na sua perfeição, na sua sabedoria infinita, inescrutável, incomparável, agora Ele foi preparar lugar, que já está preparado, ou seja, Ele ali estava analisando para ver, se porventura, tudo que Ele fez naquele lugar perfeito, se estava perfeito de fato, porque Ele estaria recebendo, nós, aqueles que cremos, que fomos crucificados com Cristo, que morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, que Cristo é a nossa vida, agora Ele quer nos levar para um lugar, onde irmãos, nós nunca, jamais, pensaríamos, em algo que nos decepcionaríamos, entende? Imagina o lugar, irmãos, eu creio que todo Filho de Deus, o que Ele mais almeja, hoje, é contemplar o Senhor, com seus próprios olhos, nus, ver o Senhor da glória, mas irmãos, aquela glória, na qual, nos aguarda, e na qual nós, estamos hoje, desfrutando pela fé, eu sei que muitos, ainda não tem desfrutado, da glória de Deus, na sua vida, a glória dEle, da presença dEle, porque às vezes, talvez por negligência, não sei a razão, Deus sabe, não tem desfrutado, experimentado, dessa maravilhosa, presença dEle, que é a presença gloriosa, a Bíblia diz, diz que a igreja de Cristo, aqueles que creram no Senhor, são homens e mulheres gloriosos, porque a palavra fala em Efésios, capítulo 5, que a igreja é gloriosa, você já pôr para pensar, porquê que a igreja é tão gloriosa, tão bonita, tão iluminada, porque o Senhor da glória, habita em nós, nos torna-nos gloriosos, irmãos, que fantástico é isso, então irmãos, não percam tempo, se distraindo com coisas, que não seja, o Senhor da glória, para que aquele dia, você não fique envergonhado, Senhor Jesus, a palavra fala, que os olhos dEle, é chamas de fogo, contemplar, nós vamos olhar nos olhos dEle, teremos também um corpo glorioso, um corpo glorificado, mas irmãos, que lindo vai ser esse dia, que lindo vai ser esse dia, então, a palavra fala que o firmamento, Salmo 19,1, o firmamento, a segunda palavra, é glorioso, agora você pode imaginar, que, aqueles que creram no Senhor, irão habitar num céu, mais glorioso, do que o firmamento, para para pensar um pouquinho nisso, se o firmamento, tudo que Deus criou, é glorioso, mas estar com o Senhor, é mais glorioso, do que o firmamento, isso é tremendo, irmãos, vocês se lembram, quando, o Senhor enviou Moisés, para libertar, o povo de Israel, da escravidão do Egito, ele disse assim, para Moisés, vá, se alguém lhe perguntar, se diz que, eu sou, me enviou a voz, um dos nomes de Deus, é eu sou, Jesus, vai dizer muito isso, lá né, no novo testamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, ou seja, tudo, o que nós precisamos, é Cristo, agora, e o povo, perguntaram para Moisés, quem te enviou? Moisés respondeu, para aquele povo, o eu sou, me enviou, a vós outros, o eu sou, mas irmãos, quando Deus, disse para Moisés, que o eu sou, me enviou, aquilo, torturou, Moisés, porque Moisés, queria conhecer mais, sobre este, quem é eu sou, e sabe, qual foi a oração, que Moisés então, rogou ao Senhor, abra sua Bíblia, e no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, Êxodo capítulo 33, versículo 18, aqui nós temos, um pedido, tão glorioso irmãos, um pedido, tão precioso, que Moisés então, fez, ao Senhor, 33, versículo 18, veja, o que, Moisés, rogou ao Senhor, ele disse assim, então ele disse, Moisés, rogo-te, que me mostres, a tua, glória, Moisés pediu para o Senhor, Senhor, eu quero, que tu me mostres, quem tu és, eu sei, quem tu és, porque eu conheço-te, pelo teu nome, mas eu quero, contemplar, a tua glória, quero contemplar, quem és tu, quero vê-lo, aí então, Deus diz para Moisés, Moisés, homem nenhum, viu a minha face, e viveu, você não poderá, me ver, de frente, mas, eu vou colocar você aqui, sobre uma rocha, essa rocha, uma figura de Cristo, você lê depois, os versículos, mas a gente, você vai compreender isso, vou colocar você, sobre uma rocha, e pela fenda, desta rocha, pela abertura, desta penha, desta rocha, você me verás, pelas costas, e esta rocha, nós sabemos, que é Cristo, nós não, podemos ver, a face do Pai, a não ser, na face de Cristo, porque, através do Filho, nós podemos, contemplar o Pai, aquela linda pergunta, que Felipe fez, para o Senhor Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, então, Jesus vira-se, para Felipe, e diz assim, Felipe, estou há tanto tempo, convosco, e não tens-me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, há tanto tempo, estou convosco, e não tens-me conhecido, irmãos, quanto tempo, nós estamos, nessa caminhada, com o Senhor, nós temos visto, algo da sua glória, nós temos, contemplado o Senhor, na sua glória, Moisés, é colocado ali, então, naquela fenda da rocha, o Senhor, passa diante dele, e fala, que ele é longano, misericordioso, perdoador, então, Moisés, recebeu, toda aquela revelação, de quem Deus é, que linda isso, e sabe qual foi a atitude, de Moisés, porque Moisés, contemplou, ainda que, numa experiência, fragmentada, a glória dele, Moisés, se curvou, o que Moisés fez, olha aqui, em Êxodo 34, versículo 8, diz assim a palavra, e, imediatamente, curvando-se, Moisés, para a terra, o, adorou, o, adorou, claro, que depois, que Moisés, viu a glória dele, a primeira coisa, irmãos, é a adoração, essa é uma adoração, verdadeira, que houve ali, um contato, tão precioso, como a glória do Pai, então, Moisés, disse, algo muito interessante, no versículo 9, e disse, versículo 9, Senhor, se agora achei graça, aos teus olhos, segue em nosso meio, conosco, porque este povo, é de dura serviço, perdoa a sua iniquidade, e o nosso pecado, e toma-nos, por tua herança, e foi exatamente isso, que o Senhor fez, porque nós, diz a Bíblia, somos povo do Senhor, nós somos a herança dele, o Senhor tem a sua herança em nós, que é o filho, que Paulo fala, lá em Efésios 1, versículo 18, irmãos, quão maravilhoso é isso, amados, agora, aqui nesse texto, que nós lemos aqui, na introdução, qual é a primeira palavra, que aparece aqui, olha aí ó, ali, ali, este ali, está apontando, para, o tabernáculo, onde ali, eram trazidos, os animais sacrificados, e eram oferecidos, ao, em holocaustos, ali, e nós sabemos, que holocausto, é todo queimado, holo, todo causto, cáustico, queimado, holo, então é todo queimado, para Deus, Jesus, ele se ofereceu, inteiramente, para Deus o Pai, em holocausto, esse ali, ele é muito significativo, para nós, abra sua Bíblia, por favor, em êxodo, capítulo 25, para nós, deixa eu só introduzir aqui, para nós então, avançarmos, no nosso estudo, êxodo, capítulo 25, vamos ler o versículo, 21 e 22, que diz assim, para nós entendermos aqui, algo fundamental, e eu gostaria que os irmãos, então, atentassem para isso, e guardassem, rete-se isso no coração, que isso é muito importante, para o avanço, e o conhecimento, dos irmãos, êxodo 25, 21 e 22, diz assim, por aso propiciatório, irmãos, essa palavra, propiciatório, ela significa, no hebraico, propiciatório, é um favor concedido, propiciatório, significa, o assento, de misericórdia, porque, é aqui, ali, que ele vem a nós, é ali, que ele nos aceita, por aquilo que Cristo é fez, sem passar pela cruz, não tem cristianismo verdadeiro, sem passar pela cruz, o que vai existir, é um cristianismo, de meia sola, é um cristianismo, de um monte de gente, aí dizendo, aleluia, glória a Deus, mas sem vida de Cristo, porque, não foram aceitos, estão indo por um caminho, que não é, o proposto pelo Senhor, o caminho para chegarmos a Deus, é Cristo e a cruz, não existe outro caminho, estamos aqui, porás o propiciatório, em cima da arca, e dentro dela, porás o testemunho, que te darei, olha o versículo 22, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo, acerca de tudo, que eu te ordenar, para os filhos de Israel, Moisés tem uma base, para você falar, eu vou falar com você, ali, no propiciatório, tanto é, que as nossas orações, são feitas ao Pai, em nome de Jesus, porque é nele, que o Pai nos aceita, já nos aceitou, então, queridos, vocês se lembram, em Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 3, fala daquele lugar, que, quando então, Deus pediu Isaac, para Abraão, e eles foram para aquele lugar, Gênesis 22, 3, vai mostrar exatamente isso, foi para aquele lugar, aquele local, ou lugar, que chama-se, Monte Moriá, onde ali, Abraão, ele amarrou seu filho, sobre aquele, holocausto, Monte Moriá, então, quando Abraão, ia sacrificar o seu filho, Deus disse, olha, não te faças isso, eu já estou, eu sei, que tu me amas, porque a figura, não morre, quem morre, é a realidade, quem tinha que morrer, quem ia morrer, seria Cristo, não Isaac, filho de Abraão, mas, ele estava, prefigurando ali, Cristo, foi oferecido em holocausto, mas, chegaram naquele lugar, que lugar que é esse irmãos, Monte Moriá, agora, abra sua Bíblia, em Lucas 23, versículo 33, Lucas, 23, 33, vai mostrar, que lugar que é esse, muito interessante, para termos este conhecimento, tão, interessante, profundo para nós, que onde, nosso Senhor Jesus, foi crucificado, que diz assim a palavra, olha só, Lucas 23, 33, diz assim, quando chegaram, olha aqui, ao lugar, está vendo, ao lugar, esse lugar, é o Monte Moriá, esse lugar, onde é o nosso Senhor Jesus Cristo, fora crucificado, quando chegaram, ao lugar chamado, Calvário, ali, o crucificaram, bem como os malfeitores, uma direita, e o outro, a esquerda, esse lugar, ele é muito interessante, este lugar, é no nosso texto aqui, na introdução, do nosso boletim, que diz assim, ali, é o lugar, onde então, o Senhor viria, aos filhos de Israel, para que, olha que palavra linda aqui, por minha glória, por minha presença, sejam, santificados, irmãos, nós não somos um, pertencentes a uma denominação, não, nós pertencemos a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, nós não somos apenas evangélicos, apenas crentes, nós somos santos, porque, quando cremos em Cristo, naquela obra consumada, a palavra fala que, pela glória dele, pela presença dele, nós seríamos santificados, como que ele não nos torna santos? É quando ele vem, habitar, em nosso interior, então, nós somos santificados, que lindo é isso irmãos, então, hoje a gente vai analisar um pouquinho, sobre, a glória de Deus, vamos aí, no nosso boletim, acompanhar, fazer a leitura, e fazer os comentários também, amados, Deus é a glória, se alguém lhe perguntar, o que é a glória? Você poderá responder, a glória, é Deus em sua totalidade, a glória, a glória, é a luz perfeita, é o perfeito amor, e essa glória, impossibilita, toda e qualquer descrição, não dá para nós descrevermos, o que é a glória, precisamos ter uma profunda convicção, de que, tudo o que Deus faz, é glória, ele não criou todas as coisas, tudo o que ele criou, proclama a glória dele, em nosso texto base, lemos que o Senhor, pela sua glória, ou seja, pela sua presença, os filhos de Israel, que é uma figura da igreja, seriam santificados, ou seja, a glória de Deus, nos torna, santos, em Cristo, está, toda a glória, porque, ele é o Senhor da glória, Jesus Cristo, é a imagem expressa, de quem Deus é, o Pai, reuniu, todo o seu caráter, no Filho, vamos ler aqui, irmãos, Hebreus, 1, 3, somente a parte A, que diz assim, deixa eu fazer a leitura aqui, ele que é o resplendor, ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra, do seu poder, mas, muito bem, observa aqui, que este Ele, é Jesus, Ele que é, não é que vai ser, Ele que é o resplendor da glória, irmãos, o que é resplendor? É uma luz, vamos dizer aqui, infinitamente mais, do que a luz do sol, quando o Senhor Jesus, se manifestou ao apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, aquele clarão de luz, aquele resplendor de luz, o que que fez com o apóstolo Paulo? O cegou, durante três dias, ele ficou cego, sem ver absolutamente nada, então Jesus Cristo, Ele é, o resplendor da glória, Ele é o clarão da glória, tanto é que na Nova Jerusalém, não vai haver luz, porque o Cordeiro, será a nossa luz, porque Ele é glorioso, Ele é a glória, vocês se lembram irmãos, lá em, Mateus 17, versículo 2, lá no monte da transfiguração, subiu com Ele, Pedro, Tiago e João, a palavra fala, que o Senhor Jesus, se transfigurou, diante deles, que, os discípulos, puderem então, contemplar, a sua glória, mas glória fragmentada, porque a glória do Senhor Jesus, é uma glória infinita, e João, ele escreve no seu Evangelho, João 1,14, ele diz assim, que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos, a sua glória, glória, como o dono e o gênero do Pai, tem muitos aí, uns cabeça de minhoca, que falam, ah, nós vimos a glória de Deus, mentira, porque está escrito, eles pegam aquilo para si, sem ter essa realidade, sem ter visto, sem ter contemplado a glória, João viu, a glória, Isaías, viu, a glória, apóstolo Pedro, estava ali também, no monte, e vocês acham que Pedro, viu a glória de Deus, ali em Cristo? Ele viu, tanto é que ele, dá um testemunho, lá em, na sua segunda carta, né, no capítulo, 1, versículo 17, 18, Pedro diz assim, que nós estávamos com ele no monte, e vimos a sua glória, que foi manifesta, para nós, então Pedro viu, então ele pôde testemunhar, e graças ao Senhor, que muitos irmãos, têm visto a glória de Deus, têm pedido ao Pai, espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dele, conhecer a Cristo, é conhecer a glória dele, é conhecer a glória, aquilo que de fato, ele é, vamos avançar irmãos, queridos irmãos, o que mede, a qualidade, e a profundidade, da nossa vida espiritual, é a nossa, ocupação com Cristo, quanto, nós, somos ocupados com Cristo, irmãos, nós somos ocupados, com muitas coisas, desta vida, e pouco com Cristo, quão pecaminosos, e tolos, seremos nós, se ocuparmos, com outras coisas, e não o Senhor, temos um alvo, que é Cristo, e a sua glória, é por isso, que as insondáveis, e incalculáveis, extensões, do universo, criado por Deus, não passam, de uma alegoria, acerca das, inesgotáveis, riquezas, de sua glória, reveladas a nós, para nos apossarmos dela, então, quando o Pai, revela algo, na sua palavra, para mim, para você, é para nós, nos apossarmos daquilo, orarmos a respeito, daquilo, porque se, ele traz uma revelação, nas escrituras sagradas, não nunca fora, das escrituras, você, ore a respeito, daquilo, e peça assim, ao Senhor, fala Senhor, envia, a tua luz, e a tua verdade, sobre, isso que me foi revelado, para que ele, é crescente, mais e mais, para que você, cresça, mais, e mais, irmãos, é maravilhoso, saber, que existimos, para ver a glória de Deus, prová-la, e proclamá-la, o Senhor da glória, que é a própria glória, tomou a nossa natureza humana, e foi para o céu eterno, de luz e glória, e ele prometeu, que onde estivesse, ali, estaríamos, com ele, para, sempre, para sempre, irmão, você já parou para pensar, que o Senhor Jesus, ele compartilhou, a sua glória, comigo e com você, com todos nós, olha aqui, João, 17, versículo 24, vamos ler apenas a parte A, que diz assim, pai, a minha vontade, é que, onde eu estou, estejam também comigo, os que me deste, para que vejam, a minha glória, irmãos, então, este é o desejo do Senhor, é que a glória dele, seja vista, contemplada, nós venhamos a tomar posse, da sua glória, da sua presença, para desfrutar, da glória, de Deus, isso que ele sempre quer, irmãos, mais interessante, vou dizer algo, muito interessante para vocês, Deus é luz, Senhor Jesus, e a luz do mundo, então, como nós podemos experimentar, já, a sua glória, neste mundo, aqui, nessa terra, porque nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo, embora nós somos, homens e mulheres, cidadãos, cidadãos, celestiais, nós podemos experimentar, a sua glória aqui, a sua glória aqui, porque ele disse aqui, claro, que ele é a glória, que para onde ele, onde ele esteja, para nós estar com ele também, para que nós possamos ver a sua glória, mas não apenas ver, vocês se lembram, em João 3,3, que aquele que não nascer de uva, não pode ver o reino de Deus, é o reino de glória, então, em João 3,5, fala, aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar, muitos tem contemplado, mas não tem, usufruído, desta glória, irmãos, e nós podemos, irmãos, contemplar a sua glória, quanto mais nós contemplamos a sua glória, nós somos transformados, a sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito, agora, deixa eu citar para vocês, um texto aqui, interessante, que vai mostrar, que esta glória, começa a nascer em nós, quando nós nascemos de novo, abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 60 de Isaías, vamos ler a partir do versículo primeiro, Isaías 60, a partir do verso primeiro, irmãos, por favor, preste atenção, isso aqui, é para você, é para mim, para você, Isaías 61, 2 e 3, olha aqui irmãos, que lindo isso aqui, diz assim a palavra, desponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor, nasce, sobre ti, e o 2, porque eis que as trevas, cobrem a terra, e a escuridão, os povos, mas sobre ti, aparece, resplendente, o Senhor, e a sua glória, se vê, sobre ti, você entende irmãos, isso? que magnífico, é isso irmãos, e o versículo 3, diz assim, as nações, se encaminham, para tua luz, e os reis, para o resplendor, que te nasceu, esse aqui, é o sentido, que os reis, vão caminhar, sobre o resplendor, que nos nasceu, como assim? os reis, os governadores, o presidente, os ministros, todas as autoridades, constituídas pelo Senhor, são regidas, pela igreja, por isso que Paulo, disse assim, antes de tudo, que se faça, orações, pelos reis, governadores, por todas as autoridades, porque, é a glória da igreja, a oração dos santos, ligando tudo, no céu, é que vai governar, esta nação, não é o presidente, que vai governar o Brasil, é a igreja irmãos, agora, nós temos orado, pelos nossos governantes, nós temos orado irmãos, pelas autoridades, constituídas, quando nós oramos, pelas autoridades, constituídas, sabe o que vai acontecer? Sabe qual é a nossa recompensa? viver uma vida, mansa, e tranquila, sem nenhuma necessidade, se você quer que acabe, com a violência, na nossa cidade, ore aos governantes, fala Senhor, olha, ora ao Senhor, pelos governantes, Senhor, abençoa as autoridades, abençoa, todo tipo de polícia, que eles sejam guardados, em teu nome, para que eles repreendam, toda criminalidade, na nossa cidade, e Deus vai ouvir, e Deus vai atender, Pai, existem muitas famílias, na nossa cidade, padecendo necessidades, Pai, traz recursos, financeiros, para que nós, possamos então, auxiliar, essas pessoas, porque, a igreja de Cristo, não é aquela que mete a mão, no dinheiro do povo, é aquela que oferece, dinheiro para o povo, nós temos, porque o nosso pai, é o dono do ouro e da prata, hoje em dia, é tudo ao inverso, né, eu ouvi falar até, de tridíssimo, misericórdia, que cambada de ladrão, engravatados, misericórdia, meus irmãos, isso é muito triste, isso não é a igreja de Cristo, isso é uma cambada, de gente vagabundo, que não presta, estão iludidos, com religião, mas, a igreja de Cristo, é aquela que, oferece, porque ela, tem muito, que sobra, primeiro, aos, aos, da família da fé, na igreja de Cristo, ninguém, padece necessidade, se sobrar, e vai sobrar, que o senhor, sempre multiplica, aí nós vamos ajudar, os de fora, vocês estão me compreendendo, irmãos? vamos avançar, um pouquinho mais aqui, fomos criados, para, conhecer, e valorizar, a glória de Deus, acima de todas as coisas, e quando trocamos, esse tesouro, por outras coisas, a nossa vida, fica uma desordem, quantos, e quantas pessoas, vivem a vida, desordenadamente, miseráveis, murmurantes, reclamões, cheios de dores, o sol, da glória de Deus, foi feito, para brilhar, no centro, do sistema solar, de nossa alma, e quando ele brilha, todos os planetas, de nossa vida, giram corretamente, em torno, de sua órbita, nós somos doentes, em nossa alma, mas a cura da alma, começa, quando a glória de Deus, volta a ocupar, o seu lugar, no centro, cujo resplendor, atrai tudo para si, irmãos, graças ao Senhor, porque a sua glória, foi revelada, a nós, vamos ler Romanos, 9, 23 e 24, que diz assim, a fim de que também, desse a conhecer, as riquezas, da sua glória, em vasos, de misericórdia, que para a glória, preparou, de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também, dentre os gentios, irmãos, tem judeus, e tem gentios, nem todos os judeus, que foram designados, para eles, os oráculos de Deus, a palavra de Deus, nem todos eles, vão ser salvos, Deus vai, pegar, dentre os judeus, um povo para si, e vai pegar, nós, que somos um povo gentil, o mundo, aqui, do, ocidental, nós, somos um povo gentil, mas, Deus vai tirar, dentre o povo gentil, um povo para si, para que sejam participantes, da sua glória, ele fala assim, olha, as riquezas, da sua glória, em vasos, de misericórdia, que para a glória, preparou de antemão, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também, dentre os gentios, então você, irmão, se você creu no Senhor, na sua morte e a sua missão com Cristo, você foi tirado, dentre os gentios, para ser o povo do Senhor, o povo da sua glória, irmãos, isso é maravilhoso, você tem dentro de si, a glória de Deus, e Ele é o pai da glória, lembra que Paulo, orando aos Efésios, Efésios 1,17, ele disse assim, para que o Deus nosso, e o Jesus Cristo, o pai da glória, vos conceda, Espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dele, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é esplendoroso, irmãos, nós somos, e temos a glória, em realidade, espiritual, aquele texto de Ageu, capítulo 2, versículo 9, a palavra fala que, a glória, da segunda casa, seria maior do que a primeira, a primeira casa, fala do tabernáculo, então, quando Moisés, concluiu aquele tabernáculo, aquele tabernáculo, vocês sabem ali, que era tripartido, tinha o ato exterior, o ato interior, e o santo dos santos, é o nosso corpo, nós somos espírito, alma e corpo, né, então, depois que, Moisés, construiu o tabernáculo, a palavra fala em Êxodo 40, os versículos 34, lá em diante, vai dizer o seguinte, que, depois de terminado, aquele tabernáculo, a glória do Senhor, encheu todo o tabernáculo, ficou cheio, da glória de Deus, da presença do Senhor, irmãos, aquela, casa, tinha glória, mas a glória, dessa segunda casa, e, e Hebreus vai dizer, que esta casa, somos nós, imagina, como esta casa, é gloriosa, porque somos habitados, pelo Senhor da glória, irmãos, para para pensar um pouquinho, esta casa, eu e você, Cristo, sobre a sua casa, a qual, casa, somos nós, é uma casa, revestida, de glória, você, é uma pessoa, muito linda, muito bonita, você, resplandece, a glória de Cristo, porque o Senhor, quis, habitar no seu interior, e levou você a crer, irmãos, presença dele em nós, onde conversávamos com jovens, sobre a questão, um vislumbre, do que é o céu, da presença dele, plenitude de alegria, e delícias, perpetuamente, que lindo vai ser irmãos, que preciosíssimo, vai ser aquele, grande dia, não há em nós, nenhum brilho, na verdade, o que poderia ser, mais ridículo, neste imenso e glorioso universo, do que, um ser humano, vivendo numa partícula, chamada terra, e em pé, diante de um espelho, tentando encontrar, a sua imagem ali, refletida, tem muitas pessoas, que chegam diante do espelho, e diz assim, canto aquela canção, grandioso és tu, grandioso és tu, apontando para si mesmo, e nós somos menos do que nada, mas neste menos do que nada, o Senhor do Universo, o Rei da Glória, o Pai da Glória, veio habitar, né, veio habitar, irmãos, que lástima saber, que este é o Evangelho, do mundo moderno, que exalta a si mesmo, que quer ser o melhor, o Tite, quando vai, convocar a seleção brasileira, ele convoca aí, pessoas, dos times melhores que tem, né, o Senhor Jesus não, Ele convoca os piores, se você foi chamado pelo Senhor, saiba que você não é o melhor, você é o pior, você é desprezível, mas Ele, quis, você, e quis habitar dentro de você, e guiar você, até a glória, Ele disse lá, em 1 Pedro 3,18, Cristo, Jesus, o justo, morreu pelos injustos, para nos conduzir, a Deus, nós estamos, cada dia que passa, enfraquecendo, envelhecendo, se corrompendo, mas a glória de Deus, habita em nós, isso é precioso, então, vamos avançar um pouquinho mais aqui, o nosso Evangelho, acaba com essa mania de grandeza, que existe no coração, de todo ser humano, nós gostamos de ser grandes, nós gostamos de se exibir, nós somos nariz empinados, nós queremos ser melhor, do que os outros, agora a cruz, vem e opera, e fala, você é nada, cruz é lugar de morte, ali na cruz, a palavra fala, já estou crucificado, com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, eu fui, morto com Cristo, na cruz, meu pecado, foi crucificado, agora, a glória de Deus, em Cristo, habita em mim, olha aqui, o texto lindo, irmãos, segundo Coríntios, 4, versículo 6, porque Deus, que disse, das trevas, resplandecerá a luz, Ele mesmo, resplandeceu, em nosso coração, para a iluminação, do conhecimento, da glória de Deus, na face de Cristo, irmãos, essa mesma palavra, que Ele fez, resplandecer, no nosso coração, trazendo, iluminação espiritual, essa mesma palavra, que operou em nós, foi aquela mesma palavra, que Ele disse, lá em Gênesis 1, 3, haja luz, e houve luz, Ele diz aqui, porque Deus, que disse, das trevas, resplandecerá a luz, Ele mesmo, Ele mesmo, resplandeceu, em nosso coração, para quê? Para a iluminação, para o entendimento, para a sabedoria, do conhecimento, da glória de Deus, na face de Cristo, ou seja, vamos conhecer o Pai, mas é na face de Cristo, nós podemos ver o Pai, através, somente através de Cristo, essa luz, essa glória, ela começa a nascer em nós, esplandecer em nós, quando nós nascemos de novo, é aquela, Apocalipse fala que Jesus Cristo, é a estrela da alva, a estrela da manhã, agora aqui, olha só que interessante, abra sua Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 2 Pedro, 1, verso 19, nós temos aqui irmãos, algo que alegra muito, o nosso coração, segundo a Pedro, 1, versículo 19, olha o que a Bíblia diz, prestem atenção aqui irmãos, temos, assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, segundo a Pedro, 1, 19, temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis bem, atendê-la, então irmãos, por favor, atentem para essa palavra aqui, como, há uma candeia, que brilha, em lugar tenebroso, você sabe o que é a candeia? é a luz, aquela lamparina, lá do passado, uma candeia, que não se pode colocar, tem que colocar no velador, não debaixo da cama, para iluminar toda a casa, como uma candeia, que brilha em lugar tenebroso, esse lugar tenebroso, é o lugar do nosso coração, é o meu e o seu coração, essa candeia, ela brilha, o único lugar tenebroso, que nós temos, é o nosso coração, nosso coração é trevas pura, nós somos cheios, de querer saber as coisas, nós não sabemos nada, você acha que você sabe alguma coisa? deixa eu lhe fazer uma pergunta, lembra quando Deus começou a criar todas as coisas? onde é que você estava? você é que sabes, quando Deus começou a fazer separação entre águas e terras, onde é que você estava? quando Deus começou a criar os céus, as estrelas, o sol, onde é que você estava? nós não sabemos nada, nós em realidade irmãos, tínhamos que, colocar sobre as nossas costas, não vou falar não, que vai ofender muita gente, deixa para lá, mas aqui, presta atenção, como uma candeia, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clarei, e a estrela, essa estrela aqui é Jesus, e a estrela da alva, a estrela da manhã, nasça em vosso coração, e quando ela nasce, nunca mais se apaga, imagina só, que lindo irmãos, cristianismo, o que é cristianismo? é não mais eu, mas Cristo, vivendo a sua vida em mim, irmãos, que glorioso é o nosso Senhor irmãos, quão amado ele é, mas para que essa candeia, brilhasse em seu e meu coração, e nascesse em nós a estrela da alva, ele teve que ir para a cruz, e morrer a sua morte, e a minha morte, vamos avançar um pouquinho mais, nós, que estamos em Cristo, devemos ser transformados, em uma expressão da natureza amorosa, perdoadora, e misericordiosa de Deus, Paulo diz que, o contemplar da glória de Deus, tinha poder para transformar, aquele que a contempla, a palavra contemplar, sabe o que ela significa? é você meditar, é você pensar na glória, você lê as escrituras sagradas, se você lê a Bíblia por ler, você não vai aproveitar nada, você vai ter só conhecimento, aí você vai pregar só conhecimento, mas quando você lê as escrituras, e pensa, e medita, e reflete, e contempla, a luz do Espírito Santo, vai trazer um brilho, no seu coração, não é que você vai se esforçar, para depois ser transformado, e querer ser diferente, não, não tente ser diferente, Ele, é quem vai, fazer de você, uma pessoa diferente, nós não conseguimos, nos mudar, a gente até, quer nos mudar, mas a gente não consegue, Ele é quem vai mudar nós, Ele é quem vai nos transformar, né, então queridos, vamos ler aqui, segundo Coríntios 3,18, que diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, Senhor, Ele é, o Espírito, então, quando nós, contemplamos, a glória dEle, a presença dEle, essa glória, vai nos transformando, cada dia mais, de glória em glória, na sua própria, imagem, a imagem de Deus em nós, é o caráter de Cristo em nós, irmãos, desculpe aqui a sinceridade, nós não temos caráter, nós somos um povo, muito safado, nós sabemos, enganar as pessoas, nós sabemos, nos justificar, nós, vendemos uma imagem, nossa, nossa imagem, uma imagem de hipocrisia, nossa imagem muito hipócrita, nós queremos ser aquilo que nós não somos, quando alguém começa a ser melhor do que nós, a gente já quer difamar aquela pessoa, muitas vezes nós não ser, olha irmãos, é uma coisa assim, que Deus abomina, quando irmãos se reúnem, para falar mal de irmãos, ah, aquele irmão, aquela irmã, olha, meu Deus, que coisa, e pior é quem escuta ainda, se nós tivéssemos coragem de falar, irmão, olha, toda palavra, frívola, que vocês disserem, terão de dar conta no dia do juízo, eu não admito que fala mal de irmão, perto de mim não, eu já vou corrigindo já, falei irmão, cuidado, porque você foi feito da mesma matéria-prima que ele, porque quando você fala, que aquele irmão lá é sem vergonha, sem vergonha é você, quando você fala que aquele irmão é safado, safado é você, quando você fala que aquele irmão te irrita, o irritado é você, porque Paulo fala assim, Romanos 2,1, homem, és indesculpáveis, quando julgas a teu irmão, porque naquilo que tu julgas, praticas as mesmas coisas, ou deixa eu colocar em outras palavras, os defeitos teus, você não consegue enxergar em você, você vê os teus defeitos, nos outros irmãos, aquilo que você pensa do outro irmão, é o que você é, só que você não admite, você não reconhece, porque você está cego, e fala e escuta, é um povo que não quer crescer, é um povo que se senta, nas suas rodas aí, para tomar esses tererés, e fala, não tem nada para falar né, porque que não vai ler a Bíblia, porque que não vai orar o Senhor, perde um monte de tempo, falando um monte de asneiras, e aquela cizada de canto de boca, kkkk, misericórdia, nunca se esqueça, um dia, você vai estar diante do Senhor, irmãos, o rei Davi, o rei Davi, um dia, se vocês devem se recordar, quando aquele, jovem lá, Davi foi amaldiçoado por Simei, lá em 2 Samuel, capítulo 16, não precisa abrir, de 5 a 14, Simei, quando então, Absalão, queria usurpar, o trono do seu pai Davi, então Davi pegou a sua tropa e saiu, e aí o Simei, começou a amaldiçoar Davi, ou o homem de sangue, filho de Belial, e começou a jogar pedra em Davi, no rei Davi, e começou a jogar poeira em Davi, de manhã até a tarde, imagina uma pessoa te xingando você o dia inteiro, imagina uma pessoa jogando terra em você o dia inteiro, e pedra, tanto é que os soldados de Davi, falou o seguinte, olha meu Senhor, permita que eu dou um passo a frente, corte o pescoço desse cão morto, Davi falou não, não, se Deus permitiu que ele me amaldiçoasse, deixa, e foi o dia inteiro, quando chegou no final do dia, imagina se Davi estava cansado, Davi estava exausto, cansadíssimo, o dia inteiro alguém xingando, jogando pedra, nossa meu Deus, mas Davi depois sentou assim, num cantinho, pegou ali, a sua pena, e escreveu o Salmo 63, sabe o que que Davi escreveu, depois desse dia que ele, foi amaldiçoado o dia inteiro, jogaram pedra nele o dia inteiro, jogou poeira nele o dia inteiro, xingou ele, sabe o que que Davi escreveu no Salmo 63, vamos ler os primeiros três versículos, do Salmo 63, olha aqui irmãos, eu fico pensando, se fosse com cada um de nós aqui, qual seria a nossa reação, né, mas então Davi, ele escreveu assim, Salmo 63, ele disse assim, cansado, exausto, o contexto depois você pode ler, segundo Samuel 16, de 5 a 14, ele escreveu assim, ele está a ver, ao final do dia, ele disse assim, Salmo 63, 1, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força, e a tua glória, imagina irmãos, irmãos, como nós somos mesquinhos irmãos, quando alguém fala mal de nós, ao invés de nós soltar foguete, a gente fala assim, agora já foi liberado a arma, vamos pegar a arma, vamos dar um tiro nesse cara aí, falando mal de mim, não, quando você sabe que alguém fala mal de você, vai para o quarto, vai orar, fala Senhor, abençoa aquela pessoa, que falou mal de mim, aliás, ele não falou tão mal de você assim não, porque para ele falar mal de você, ele tinha que ligar na sua casa, você dar um relatório para ele, falar, eu sou pior do que você está dizendo aí, se a gente for sincero, você não falou nem o mínimo daquilo que eu sou, eu sou muito mal, nós somos mal irmãos, vamos avançar irmãos, Jesus quando veio ao mundo, foi para manifestar a glória dentre os homens, quando temos a visão da glória de Deus, certamente essa visão irá nos curar de nossa vida, muitas vezes desordenada, a visão da glória de Deus, sempre operará em nós transformação, a meta de todo filho de Deus, é viver para expressar a glória de Deus, morremos com Cristo, para vivermos para Ele, ou vivemos para nós, para os nossos desejos, nossas vontades, nossa vida social, nosso lazer, nossa família, para quem vivemos? Nossas vidas estarão sempre fazendo bem, ou bem, ou mal, para aqueles que as contemplam, somos um sermão silencioso, que todos podem ler, mas o mundo aí fora está fazendo uma leitura da nossa vida, porque se Cristo é a nossa vida, nós temos a glória de Deus, nós somos a expressão dEle em cartas, vamos ler aqui, olha que texto lindo irmãos, texto glorioso, veja o que eu e você nós somos, que estamos em Cristo, segundo Coríntios 3, 2 e 3, que diz assim, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, irmãos, o que eu e você somos? Nós somos uma carta, o Espírito diz assim, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, Deus está dizendo, que os homens vão fazer uma leitura da nossa vida, queridos, mas graças ao Senhor, que essa carta, quem escreveu essa carta em nós, foi o próprio Espírito, não foi em tábuas de pedra, como foi lá na época de Moisés, mas, em tábuas de carne, isso é, nos nossos corações, nós temos a palavra, vive em nós, que é o próprio Cristo, isso é maravilhoso, irmãos, lembra daquele Salmo 90, versículo 16, fala que a glória do Senhor, aparece sobre nós, então o mundo quer ver, a glória dele, em nós, ah, meus queridos, vocês se lembram de quanto, capítulo tem profeta Isaías, 66, porquê que Isaías, escreveu 66 capítulos, sabe porquê? Porque chegou no capítulo 6, ele disse assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi, o Senhor, assentado, no alto, e sublime, trono, e lá em João 12, versículo 41, a palavra fala assim, Isaías viu, a glória do Senhor, por isso ele falou a seu respeito, queridos, que lindo é isso, nós só podemos falar de Cristo, quando nós contemplamos a sua glória, porque a glória vai ser manifesta em nós, vamos aqui terminar, esse último parágrafo, tem muitos crentes, entre aspas, que preferem, evitar a companhia dos verdadeiros filhos de Deus, muitos afirmam que somos loucos, e eles não se deleitam em nossa companhia, porém, não haverá outro tipo de companhia lá no céu, é por isso que devemos considerar a sua presença gloriosa em nós, que nos faz santos, no texto que acabamos de ler, Deus está dizendo através de Paulo, vocês viram a minha glória, e conhecem a minha natureza, que sou pleno de graça, longânimo, pronto a perdoar, quero que vocês expressem aos outros, quem eu sou, nós fomos criados para expressar a glória de Deus, pois fomos criados para a sua glória, vamos ler Isaías 43, versículo 7, a parte A que diz assim, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, irmãos, você foi criado para quê? Para a glória de Deus, irmãos, que o Senhor revele, essa verdade aos nossos corações, que você medite nessa palavra, que você possa depois escutá-la de novo, com muita atenção, nós vamos colocar ela depois no Youtube, se Deus assim permitir, mas escute, medite, anote, escreve, busque a glória de Deus, que o Espírito Santo então imprima, isso em nossas mentes e corações, vamos ter uma palavra de oração, Pai Santo, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, pelo tempo que passamos aqui, diante de ti, diante dos irmãos, sabemos que a tua palavra, não volta para ti vazia, mas ela tem uma operação, segundo o que lhe apraz, Pai Santo, essa palavra, não nos pode deixarmos, como nós estamos Pai, Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo veio, nos levou pela fé, adentrar nos lugares celestiais em Cristo, porque juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, continue Pai, se revelando a nós, revelando a sua glória em cada um de nós, em nome de Cristo nós oramos, Amém.